Sei não há outro Sei não há nada Que me vai separar Do amor de Deus, meu Pai Quem Jesus está Sei não há lutas Nem medo ou dor Nada me faz correr Ou fugir dos pés do Senhor No meio do vale Tudo quer desistir Mas olho pro céu E sinto que Deus Me faz prosseguir Ouve-me Senhor Ouve o meu clamor Sem ti nada tenho Nada posso e nada sou Ouve-me Senhor Tão pequeno eu sou Mas nada vai nos separar Não há maior amor Sei não há lutas Sei não há lutas Nem medo ou dor Nada me faz morrer Ou fugir Ou fugir Dos pés do Senhor No meio do vale No meio do vale Tudo quer desistir Mas olho pro céu Mas olho pro céu E sinto que Deus Deus me faz prosseguir Me faz prosseguir Me faz prosseguir Me faz prosseguir E sinto que Deus